Música Que música celeste vem nas vagas do mar Como ouvir minha alma ao santa canção São as vozes de anjos soando no ar A mim estão cantando celeste e saudação Do Jordão nas vidas praias me detenho a orar E com fervente prece estendo minhas mãos Oh, envia os teus anjos amável Jesus E deixa-me cantar sim a santa canção Em fortes borrascas que for de amor Não tenho terror se Jesus me guiar Pois a santa melodia em ouveu-me de amor Junto ao coro dos anjos desejo cantar Amém 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 Amém